Bom dia, amados de Deus, a paz. Vamos rezar juntos? Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Colocando a mão em nosso peito, vamos rezar juntos, vamos clamar juntos. Senhor, aqui estamos, Senhor, nesse dia, clamando a Ti, Senhor, e pedindo a Ti, Senhor, que possamos viver corretamente a cada dia, a cada semana, a cada mês, Senhor. Permanecendo assim no Teu amor. Observando os Teus preceitos, observando os Teus mandamentos e as Tuas leis, Senhor. Assim possamos viver cheios da graça, cheias. Não queremos desviar, Senhor, de Teus mandamentos. Não queremos desviar, Senhor, de Ti. Queremos essa graça completa, Senhor. Queremos essa alegria completa. Assim como a Tua Palavra nos diz, que esteja em vós a alegria completa. Assim nós queremos, Senhor. E pedimos nesse dia, que possamos ter na nossa vida alegria. Possamos ter na nossa casa, na nossa vida. Amém?